Oi gente, tudo bem? Eu estava editando esse vídeo e aí eu percebi que ficou sem introdução, então vim aqui explicar um pouquinho pra vocês o que está acontecendo. Eu estou na casa dos meus sogros, viemos pra cá pra passar a segunda parte do Natal com a família toda. Chegamos na sexta noite e hoje é quarta-feira, dia 30. Ficaremos aqui até sábado ou domingo. E é isso, estamos aproveitando aqui com todo mundo. Vou mostrar pra vocês o que tem acontecido. É um resumo, porque eu não consigo gravar tudo e toda hora, mas é só pra mostrar um pouquinho pra vocês como estão sendo essas férias, essas mini-férias. Eu acabei de colocar esses dois troncos. Tem alguém aqui morrendo de frio. Ele fica de frente pela areia. Olha, eu coloquei meu echarco no interior, tanto que eu fico. E aqui temos a árvore maravilhosa, enorme. Tudo isso pra se esquentar. Ah, tu me filmou, hein? Sim. Ok. Vamos preparar aqui um fondinho. Olá, 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 olá. E esse aqui é ok, eu coloquei, e esse aqui é mental, e esse aqui é bom forte. E esse aqui é bom forte. Bom forte, bom forte, bom forte, bom forte. Ok, então, nós estamos três, nós estamos quatro. O coração aqui. É assim que é assim. Como assim? Como assim? Como assim? A mesa está pronta, estamos esperando aqui esquentar para poder colocar o queijo Já colocamos o vinho Ainda falta o pão e o presunto de parma Passamos o dia provando o vinho, aí provamos esse aqui Antes de ser filtrado por esse aparelho aqui E depois de ser filtrado Muito vinho Ele está sempre com frio Oi gente, estamos aqui na casa dos pais do Jeremy Está frio Muito frio, mas está lindo aqui A gente queria acordar cedo para ir correr Tipo sete da manhã, mas sete da manhã está escuro ainda Parece que é noite Eu acordei, olhei pela janela e falei Não, não dá, é impossível Aí agora a gente vai descer para tomar café da manhã Depois a gente vai caminhar A gente quer fazer um pouco de exercício, né? Tipo, sabe? Se movimentar um pouco Está meio escuro aqui, né? Estamos aqui na janela para ter luz E é isso que a gente vai fazer Deixa eu mostrar um pouquinho aqui a vizinhança para vocês Olha só a tranquilidade A tranquilidade A tranquilidade É isso que eu acho Eu acho que é muito ruim Eu acho que é muito ruim Eu vou filmar Você pode colocar os homens se quiser Sim O Jeremy adora pássaros E agora está tentando filmar Ele está cantando Hoje está chovendo muito Teve tempestade Ficamos sem energia Por pouco tempo Mas aí voltou logo Aí a previsão é que amanhã vai nevar Então assim, veremos, né? Tomara que tenha neve Porque eu amo neve Eu quero ver neve Então tomara que tenha Ontem eu fui caminhar na floresta Com o Jeremy E com a minha sogra A gente fez uma trilha de duas horas Foi muito legal E com a minha sogra E aí a gente passou a tarde toda lá Eu estava toda equipada Com bota até o joelho Casaco, luva Enfim, foi ótimo E agora estou aqui no quarto Está friozinho Aí não tem nada para fazer Hoje de manhã eu fui dirigir o carro com o Jeremy Porque eu estou aprendendo a dirigir Para tirar minha carteira E a gente foi dar uma volta aqui E foi bem legal Porque a gente saiu do vilarejo daqui De onde meus sogros moram E fomos até um vilarejo perto Demos a volta lá E isso eu dirigindo E o Jeremy do meu lado, né? Me aconselhando Eu dirigindo Aí dei a volta lá E voltei Eu estava dirigindo com o Jeremy Porque eu estou aprendendo a dirigir Para tirar minha carteira do motorista E foi muito legal A gente saiu daqui E foi para um vilarejo de perto Foi muito legal E é bom É bom dirigir aqui no campo Porque Não tem ninguém, né? Então assim É mais fácil E foi muito legal Agora vim aqui Deitar um pouquinho Vou assistir um filme Talvez Ficar aqui no quentinho Porque Está chovendo muito Deixa eu mostrar para vocês aqui fora Olha só Que tempo Gente Eu vim aqui filmar Porque está nevando Mas ainda está muito fraco Aí não dá para ver direito Mas que aqui Se a gente olhar É a árvore Dá para ver um pouquinho Não dá para mostrar na câmera Mas está nevando Café da manhã francês Pão com manteiga E geleia E um chazinho Está bom? Olha miste aqui Eu tenhopertem C partir C partir E... 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 E E... E... Legenda Adriana Zanotto